Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera eu duvido vocês deixar o like antes desses 5 dragões se fundirem para se transformar o dragão de 5 cabeças, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1... Olha só que carta poderosa gente! Vocês querem ter essa carta? Então comenta aqui embaixo se vocês conseguiram dar like antes dos 5 segundos e vão ter essa carta super forte! Beleza galera, valeu, falows e bom vídeo! Retrospectiva do último episódio! Voltou ao normal? Bom, temos que ver como o Yugi está! Tá, vamos lá! A gente tem que ir lá ver como é que ele está, não é? Vamos! Sim! Vamos! Vamos rápido! Papai! Mas uma coisa aqui me pertence! O que? O que você pegou, Pegasus? Nada! Pegasus! Eu espero que você não esteja planejando! Eu, pequeno Yugi, nunca planejarei algo contra vocês! Tá, vem cá, vamos junto, vamos! 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 Yugi, nunca planejarei algo contra vocês! Vai, vai, a gente tem que socorrer meu pai! Está muito apressado, pequeno Yugi! É meu pai! Eu sei que é seu pai! Vamos! Sem preguiça de subir essa escada! Vamos! Vamos! Hã? O que aconteceu? Não sei! Papai! Eles tiraram ele daqui de novo? Para de ser idiota, pequeno Yugi! Como assim? Se ele não está aqui, quer dizer que depois que a gente derrotou o Merrick e o Yugi, quer dizer que a alma dele voltou para o corpo dele! E essa flor significa alguma coisa? Bom, pode ser um recado dele, alguma coisa do tipo! Entendo! Tá! Chegou a hora do seu Mago Negro Partiu! Obrigado, Mago Negro, por ter ajudado a gente nessa situação! Tá! Pode ir! Eu vou respeitar o Mago Negro como eu respeito meu pai e você! E uma coisa! O quê? Seria uma pena se eu deixasse vocês aqui agora! Você não faria isso, Pegan! Meu pai vinha ali com dentes e armas contra você! Bom, você eu posso deixar, mas e esse garotinho? Não! Não, 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 não! Tá, vamos! Eu peguei suas torradas! Vamos lá! Tá, eu estava brincando, eu não ia deixar vocês aqui! Vamos voltar para o mundo normal, vai! E não esquece de dar esse obelisco para o meu pai, hein? Claro! Vamos lá! Que bom estar em casa, não é verdade, Quinho? Ah, sim! Realmente longe daquele mundo! Que saudade! Pera! Adeus, pequeno Igor! Ah, o Pegasus fugiu com o obelisco! Ah, não! Ah, e agora eu só tenho o baralho normal dele aqui! Ai, tá! Ah, o pai! Ah, é pequeninho Caio Baixarazinho! Ah, devo! Coi de tempo! Ah, e parece que você chegou, filho! Obrigado por me salvar no reino das sombras! Obrigado! Pai, isso aqui pertence a você! Oh, você trouxe o enigma do milênio para mim? Eu não sabia que estava aqui ainda! O espírito do Yami falou para mim! Ah, obrigado, filho, por ter feito isso comigo! Eu não sei... Eu não sei que palavras te falar para isso! É... Graças aos meus amigos também! Eles me ajudaram nessa batalha! Ah, você é demais! E agora eu vou dar para vocês o novo disco de duelo que lançou! Ai, que da hora! Que da hora! Deixa eu ver... Ai, peguei! Tá, mas... Pai, tem que ter outra coisa para botar! Lembra? Ah, é verdade! É, esqueci isso aí! Pronto! Agora sim! Agora você tem o disco de duelo! Ah, que demais! Meu pai de novo! A loja de novo! Tudo voltou a ser normal! E agora a gente tem que voltar às finais, né? Lembra que a gente foi para as finais, hein? Quinho! E também... Ah, e também será! É isso mesmo! Não, antes eu quero fazer uma coisa com você, filho! Eu vi que você melhorou muito no duelo, não é? A última vez que a gente duelou, você perdeu! Se eu não me engano! Ah, mas eu nem sabia jogar em monstro direito! Eu nem tinha meu baralho! Eu usei um aleatório! Então vamos lá! Que tal um duelo? Pera! Entre eu e você? Sim! Vamos! Ai, que da hora! Que demais! Você pode usar seu deus... Ah, é! Eu tenho baralho aqui, pai! Eu esqueci... Eu não consegui pegar o belisco por causa que o... O... O senhor... O senhor Pegasus pegou para ele! Ai, não tem problema! Eu tenho ainda meus lifers! Tá, vamos ligar rapidão para o Caiba, né? Para avisar que eu estou bem! É, porque o seu pai está muito preocupado com o meu, sabe? Eu não sabia que o seu pai gostava do meu! Tá! É... Pai, lhe pega o telefone! Liga para ele! Tá, pera aí! Deixa eu pegar aqui... Pega... 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 Não, mas eu sempre me confundo! É Caiba aqui! Caiba! Quem é que está me atrapalhando? Eu... Eu mesmo! O seu filho... O seu filho? E o... O meu filho? E o filho do Joey conseguiu me salvar, você acredita? Então você já está bem? Eu estou são e salvo, mas... Eu quero dizer que o seu filho evoluiu muito no duelo! Ele contou várias coisas para mim! Ele está na final, sabia? Do seu torneio! Sim, eu fiquei sabendo! Só que já que você voltou, Yugi... Agora posso te derrotar e ser de novo o rei dos jogos! Vamos ver então quem vai ser o melhor! E cadê meu belisco? Você tem que falar com o Pegasus isso! Por que está o meu belisco? Está com o Pegasus? Ele pegou para ele! Tchau! Tá! Agora vamos duelar? Tá bom! Todo mundo parado em suas posições! Vamos lá! Ai, eu vou duelar com o meu pai! Que saudade dessa sensação! Vamos lá! É hora do duelo! É hora do duelo, papai! É verdade! Faz muito tempo que a gente não duela, né? Faz anos, na verdade! É verdade! Tá! Vamos! Vamos fazer o seguinte! Você... Eu vou começar como o segundo! Você começa como o primeiro, tá? Eu tenho uma nova estratégia de baralho! Não é nem mais o Mago Silencioso! É sério, filho? Que estratégia você tem? Eu tenho uma estratégia diferente das suas, sabe? Bom, eu coloco uma carta virada para baixo! E mais uma! E... Vamos ver! Eu coloco essa carta em modo de defesa e passo minha vez! Caraca! Meu pai cheio de estratégia, como sempre, né? Mas ele não imaginava! Eu também tenho estratégia! Eu ativo a carta mágica! Cards infinitos! Cards infinitos! Muito bom! Ok! Tá! E eu coloco também essa carta em modo de defesa! Agora eu passo minha vez! Pela jogada! Bom, eu tenho que só fazer para ele não atacar! Ele tem que... Meu pai sempre é cuidadoso também com as coisas! Que nem o Kaiba! Então é só eu esperar e atacar isso! Agora é minha vez! É, sua vez! Eu coloquei uma carta em modo de defesa! Tá bom! Ok! Eu coloco mais uma carta em modo de defesa! E passo minha vez! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ok! Você tá aprendendo com seu pai? Você está sendo guardado, né? Hum! Isso é muito bom! Pois você não vai ficar atacando diretamente um oponente! Isso é o pior erro de alguém! Ai! Obrigado, pai! É bom que você entendeu! Por isso eu ativo a carta mágica! Coração dos deuses favorecidos! Hum! Você tá em tensão em comprar cartas? Isso mesmo! Muito bom! Ok! E também coloco mais essa carta em modo de ataque! Você vai me atacar? Não! Lógico que não! Eu não vou fazer isso! Eu passo minha vez! Hum! Ok! Então! Vamos ver o que eu tenho aqui agora! Eu posso enfocar alguma coisa talvez! Vamos ver! Deixa eu ver o que eu tenho aqui nas minhas cartas! Hum! Deixa eu ver! Eu coloco essa carta virada pra baixo! Tá bom, meu turno! Tá bom! Eu ativo o efeito da minha carta! Sim! O coração desfavorecido! Isso me inclui! Se eu pegar uma carta normal! Eu posso ativar de novo o efeito dela! E ir pegando muitas cartas na minha mão! Hum! Muito bom! Ai! Droga! Eu peguei uma carta com efeito! Que é o Exodia! A cabeça do Exodia! Mas o próximo turno talvez isso pode me levar a bom! Ok! Eu coloco essa carta em modo defesa! Eu tenho que ser confiante! Por isso eu tenho que jogar sério! Vai! É sua vez, papai! Hum! Ok! Parece que você comprou a sua carta que você queria! Não era? Por isso eu não vou ainda te atacar! Você deve ter alguma mágica instantânea pra você! Mas ainda assim eu vou tentar fazer alguma jogada boa! Ai! Isso! Não! Mais uma carta mágica! Droga! Isso não era pra estar acontecendo! Mas mesmo assim eu vou me defender! Vai que ele tem um mago negro ali! Por isso eu vou ativar o chifre do unicórnio! Por isso eu vou aumentar o ataque do meu monstro guerreiro da serpente marinha! Hum! Muito bom! Mas você vai me atacar? Não! Eu não vou te atacar! É sua vez! Hum! Eu preciso de três monstros no meu campo! Eu vou fazer uma jogada muito boa! Por isso eu vou tentar colocar um monstro no meu campo! Ainda! Hum! Hum! Eu aposto que ele quer invocar o Slyfer! Não é? Slyfer! Dragão dos céus! Se ele tiver na mão né? Ainda não vou fazer nada! Droga! Mais um monstro! Por que só tá vindo essas cartas aqui pra mim? Ai! Eu vou ter que aumentar meu poder de fogo até acontecer alguma coisa boa! Por isso eu sacrifico um dos meus monstros! Eu sacrifico o Vigia do Vale das Névoas para invocar o Enganador em modo de ataque! Eu deixo isso e passo minha vez! Hum! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ok! Vamos ver agora o que eu tenho aqui para mim! Vamos ver! Hum! Talvez isso aqui seja bom! Mas eu não vou falar minha estratégia para você! Eu ativo o Devorador de Homens para devorar o seu monstro! Ah! Não! Que droga! Eu devia ter acabado com ele antes! Hum! E eu vou escolher essa cartinha aqui! Ela parece ser muito perigosa! Hum! 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 Ai! Meu pai sempre jogando com uma estratégia monstra! E agora eu sacrifico o comedor de homens para invocar a Pequena Maga Negra! Ai! A Pequena Maga Negra! Hum! Tá! Tudo bem! E ainda ativo o meu controlador! Assim eu mudo a posição de algum dos seus monstros! O quê? Ah! Tá! E agora? Hum! 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 E não é só isso! Eu coloco uma carta virada para baixo! Hum! E o meu turno acaba! Ok! Agora é a hora! Por favor! Ativa o efeito da minha carta magia Coração Desfavorecido! Talvez agora eu possa ativar mais uma vez! Vamos lá! Vai Coração Desfavorecido! Isso! Compre mais cartas! O quê? Esse Coração Desfavorecido compra quantas cartas você quiser! Se ela for normal? Sim! Então vamos lá! E mais! O Cards Infinitos pode deixar eu com mais cartas na minha mão! Isso significa que eu posso ficar com muitas cartas! Droga! Chegou uma carta armadilha! Eu tenho que blefar ainda! Hum! Muito bem, filho! Você está aprendendo bem como se faz, não é? Eu coloco essa carta em modo defesa! E mudo essa para em modo ataque! O Guerreiro da Serpente Marinha das Trevas! Hum! E você vai me destruir com isso? Não! É sua vez! Hum! 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 Vamos ver o que eu tenho aqui agora! Talvez eu jogue isso! Hum! Eu coloco essa carta em modo defesa! E talvez eu ataca com a minha maga negra! Ou uma das suas cartas virada para baixo! Que tal, hein? Hum! 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 Ela fica com muita força! Vamos lá! Maga pequena maga negra! Não! Que droga! Ai! Isso é horrível! Pois agora eu volto a comprar esse chifre de novo! Ai! Tudo bem! Agora eu estou com desvantagem disso! Isso pode ser ruim! Eu tenho que me defender até ele acabar! Ok! Eu coloco essa carta virada para baixo! E também essa em modo defesa! Você deve ter alguma armadilha para mim, não é? Eu conheço muito bem você! Hum! Essas estratégias... Parece até que você é principiante, filho! Você se engana, pai! Eu não vou fazer isso! Eu vou! Vamos ver! Unido, unido e terça na minha amigua! O escolhido foi você! Qual carta você vai destruir agora? Qual você escolhe? Hum! Talvez aquela ali! Hein? Vamos! Ai! Droga! Ele vai destruir algumas cartas minhas! E as minhas defesas estão acabando! Ai! Droga! E o pior é se ele invocar o sliver! Aí eu estou acabado praticamente! Isso! Por favor! Coração desfavorecido! Ative a sua carta! Isso! Isso! Isso mesmo! Isso mesmo! Ativa mais uma vez! Vamos lá! Ok! Mais uma parte! São três agora! Hum! Agora com certeza vai dar tudo certo! Vamos lá! Eu compro mais uma vez! Eu compro mais uma vez! Isso! Falta uma! Só falta uma! Isso! Ok! Mais uma! Ok! Isso! Isso! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Vamos! Sim! Isso! Mais uma carta! Vamos lá! Vamos lá! Conta! Compra mais! Compra mais isso! Mais uma! E agora vai completar! O que? Você está comprando todas as cartas? Você vai acabar com o seu baralho assim? Não! Você não vai acabar com o meu baralho! Vai ser muito bom isso! O que? Que ideia você tem? Droga! Mas eu posso fazer isso! E eu não preciso descartar nenhuma carta! Graças ao meu efeito de carta! Suas forças estão muito boas! Você tem quase seu baralho inteiro na sua mão! Agora! Na próxima rodada! Meu pai vai ver! O que que é? Se o meu Slifer estivesse aqui... Talvez você não consiga fazer mais suas jogadas! Porque eu tenho ele! O mago negro do caos! Não! Sim! Isso mesmo! E eu tenho também agora o mago negro! Ai! Droga! Vamos batalhar! Pequeno filho! Ai! Papai! Agora eu acabo! O que? Você achava que isso poderia me derrotar? Isso não me... Não vai me deter! Você tem mais uma rodada! A próxima rodada eu vou acabar com você! Pai! Você está sendo mal! Não filho! Eu não estou sendo mal! Eu estou sendo um competidor! Porque é isso que um duelista faz, não é? Tá bom! Tudo bem! Faz isso então! E eu também volto com uma carta aqui! Ok! Vamos lá filho! Ai! Pai! Eu não te contei! Mas eu aprendi a jogar com Exódia! O que? Exódia? Sim! Vamos Exódia! Obliterar! Eu não acredito! Pera! Eu ganhei do meu pai? Mentira! É impossível! Você acredita no coração das cartas! Por isso você ganhou! Você também é que nem eu! Eu tenho orgulho de você filho! Você é o novo rei dos jogos! Era eu? Eu o rei dos jogos? Não! Mas eu não ganho o campeonato! Eu não sou ainda! Capaz deles ganhar ainda! Então vamos ver! O final desse torneio vai garantir quem vai ser o verdadeiro rei dos jogos! Agora eu vou lá pra loja cuidar de novo na loja! Tropecei! Desculpa! Vou voltar lá pra loja! É tão legal! Não é? Você ganhou do seu pai! Então vamos fazer o seguinte! Vamos comprar novas cartas! Vamos! Acabou!